E pronto, estamos gravando. Então, formalmente aberto o nosso semestre de pós-graduação em Física da UFSCar, com esse coloquio inaugural do nosso coordenador, professor Romain Bachelard, que vai nos contar tudo o que ele sabe e alguma coisa do que ele não sabe ainda. É brincadeira entre nós essa, me desculpe. Ele vai contar tudo o que nós devíamos saber, precisamos saber, a respeito do programa. A vontade, por favor. Ok. Obrigado, Wilson. Então, eu sou... eu vou já botar a apresentação. Ok. Então, bom dia a todos. Eu sou o professor Romain Bachelard e eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Física, de qual vocês fazem parte. Então, essa aula, essa palestra é para apresentar as regras de quem está fazendo mestrado, doutorado, e explicar um pouco o credenciamento de docentes. Então, eu estou aqui para discutir as regras, então, se vocês têm perguntas, por favor, fiquem à vontade, abrimos o microfone e perguntam, simplesmente. Porque é para conversar, também, se tem dúvidas sobre os direitos e obrigações dos alunos. Ok. Então, normalmente, é uma palestra que costumava ser dada a cada semestre, só que eu acabei assumindo a coordenação em agosto de 2020, no meio da pandemia, e, finalmente, vai ser a primeira palestra que eu vou dar. Então, eu peço desculpas para os alunos que entraram, tipo, já um ano atrás, se não tiveram essa palestra de explicação. Ok. O que é que o slide não está passando? Ok. Sim. Todas as informações que vocês precisam saber, formam mais só nas páginas do programa. A gente tenta também ter essas páginas atualizadas, botar todas as normas e resoluções, e, se vocês têm dúvidas, às vezes, sobre os critérios, é a fonte certa para encontrar todas as informações. O que eu vou apresentar hoje é que quase tudo está nessas páginas, só que, claro, eu vou tentar fazer uma sintese das coisas mais relevantes. Ok. Na página do programa, vocês encontram todos os detalhes. Ok. Então, sobre o que determina os direitos e obrigações, basicamente, é o regimento interno do programa. Então, o objetivo do programa é a pós-graduação e a formação de recursos humanos, ou seja, formar mestres e doutores em física. E, aqui, na verdade, atualizando, tínhamos duas áreas de concentração, física básica e física aplicada, mas hoje só a física básica ainda existe, a física aplicada em ser o M2019. Ok. Sim, eu vou comentar que esse regimento que eu vou apresentar hoje, ele vai ser atualizado no fim desse ano, porque o regimento geral das pós-graduações da UFSK foi atualizado. Então, em particular, todas as mudanças que o Conselho da Pós-Graduação decidiu depois de 2015 para atualizar o regimento vão ser incorporadas no novo regimento, além de outras mudanças. Ok. Então, o ponto importante é que tem disciplinas obrigatórias. Todos os alunos do programa, para obter o mestrado ou doutorado, têm que fazer eletrodinâmica clássica e mecânica quântica. O que fazemos é oferecer eletrodinâmica um semestre e outro semestre em mecânica quântica. Então, como a prática mais comum é cuidar das disciplinas o primeiro ano, que seja de mestrado ou doutorado, recomendamos que o primeiro semestre o aluno faça eletrodinâmica umica quântica, dependendo de qual está aberta nesse semestre, e o semestre seguinte ele faça a outra. Mas essas são obrigatórias. Quais são os prazos para o mestrado? Vocês têm que completar os créditos em 18 meses, e são 40 créditos. Então, para dizer, por exemplo, eletrodinâmica e mecânica quântica, valem 10 créditos cada uma. Então, vai representar 20 créditos, metade dos créditos. Vocês têm 18 meses. Mas, como eu falei, a prática mais comum é tentar fazer todas as disciplinas, ou quase todas, nos 12 primeiros meses, para que os 12 últimos meses sejam mais dedicados à pesquisa. Tá. Vocês precisam realizar o exame de qualificação dentro dos 14 primeiros meses. Então, duas coisas. Mais tarde, eu vou voltar no exame de qualificação para explicar o que o nosso programa espera no exame de qualificação. E eu ressalto que é um prazo para a realização do exame, não para a entrega da monografia. Então, o objetivo não deve ser entregar a monografia no mês 14, mais no mês 12, porque depois precisamos agendar com a banca a data para o exame. Agora, temos o exame de proficiência em inglês, com o mesmo prazo. e eu ressalto que, se vocês decidirem, vou apresentar depois a qualificação, o que esperamos para uma proficiência em inglês, mas se vocês decidirem escrever a monografia da qualificação e defender em inglês, isso já vale para a eficiência. E, finalmente, o prazo para a dissertação de mestrado é 36 meses, 3 anos. Mas a bolsa dura 24 meses. Então, vocês têm que pensar, o padrão é 24 meses. O seu objetivo deve ser defender o mestrado em 24 meses, se vocês começarem a receber a bolsa no início do mestrado. Ok? Porque não tem como receber mais que 24 meses de bolsa. Inclusive, a CAPES, o CNPq, as agências federais, não permitem receber mais que 24 meses de bolsa. Então, quando chega no fim, acabou. Ok? E isso vale, inclusive, bom, vai ser mais para o doutorado. Se passar um tempo no exterior, como outra bolsa, ainda conta nos 24 ou 48 meses. Ok. Isso é para o mestrado. O doutorado são 70 créditos e não, em vez de 40 para o mestrado. Ainda tem quântica, mecânica quântica e letra obrigatória, que fazem 20 créditos, mas nesse caso precisa de mais 50 créditos. E o prazo é dois anos. Vocês podem transportar os créditos realizados no mestrado, no doutorado. Se cursaram, por exemplo, o estado sólido no mestrado, ele ainda vale para o doutorado. Certo? As disciplinas feitas no mestrado valem para o doutorado. Todas valem, se elas são cursadas no nosso programa. E se de outro programa, temos um máximo de créditos que podemos aproveitar para realizar o mestrado ou doutorado no nosso programa. Ok. Qualificação. Vocês têm 18 meses após a matrícula para fazer a qualificação. De novo, é para a realização do exame, não é entregada a monografia. O exame de proficiência, em inglês, tem 18 meses também. E se qualificam em inglês, de novo, vale proficiência. Defesa, de certa salvo, vocês têm até cinco anos, mas a bolsa, aqui eu deveria dizer, a bolsa, sempre que o CAPES, dura 48 meses. E, então, vocês têm que pensar um doutorado em 48 meses. Depois, nós temos, nós recebemos mais pagamento. Um ponto importante é que quem tem a oportunidade de fazer doutorado em sânduí, ou seja, alguns meses no exterior, geralmente entre 4 e 18 meses no exterior, isso conta no tempo de bolsa. Ou seja, até, imaginamos que vocês conseguiam uma bolsa de uma universidade dos Estados Unidos, 12 meses de bolsa para passar lá, vocês terem uma solução de 12 meses, que não custa nada para a CAPES-NPQ, isso ainda conta no prazo de 48 meses. A CAPES-NPQ vai dar só 48 meses, se vocês fazerem 12 meses, é uma outra instituição com outros recursos. Ok? Então, isso é uma limitação importante. A FAPES, para quem conseguir bolsa a FAPES, funciona de maneira bem diferente, inclusive o tempo no exterior não conta no tempo de bolsa no país. Romano? Sim? Sim, só para confirmar, então. Então, significa que quando você vai para a sanduíche, se você tem uma bolsa CAPES ou CNPQ, você tem que informar a bolsa, então eles vão parar o seu pagamento, só que isso não vai fazer ela durar mais do que 48 meses, eles vão te pagar menos, né? Eles vão te pagar menos meses. Aqueles meses eles não vão pagar e é só isso. Agora, a FAPESP não, ela para a bolsa e volta de forma que ela vai pagar ainda os 48 meses, só que vai ser estendido, né? Exatamente. Exatamente isso. Se faz seis meses de sanduíche, vai receber só 42 meses no país de CAPES e CNPQ. Certo? Então, quem tem bolsa CAPES e CNPQ, tem que se planejar 48 meses de bolsa, porque vocês têm direito a cinco anos, mas, inclusive, eu como coordenador não recomendo planejar fazer mais meses de mestrado, de doutorado sem bolsa. Certo? Então, tem que tentar caber nos 24 ou 8 meses de mestrado e 48 meses de bolsa de doutorado. Exame de proficiência. Então, como a maioria dos programas, passamos a exigir um exame de língua inglesa, então, para todos os alunos, a partir de março de 2019. Tá. O programa aceita os exames seguintes, como uma pontuação diferente para cada exame. aceitamos também o teste de proficiência oferecido pelo Instituto de Línguas da UFSCar. Antes da pandemia, o Instituto de Línguas aplicava esse exame duas vezes por ano. Eu acho que o preço era da ordem de R$ 100,00, se eu não estou enganado. E aqui eu quero destacar um problema, que os exames internacionais, TOEFL, etc., hoje custam em torno de R$ 150,00, que representa em volta de R$ 1.000,00. Enquanto o teste de proficiência do Instituto de Línguas, eu acho que esse é real, então é muito mais acessível. A alternativa, a segunda alternativa, realiza o exame de qualificação em inglês, ou seja, tanto a escrita da monografia que a apresentação frente da banca a fazer em inglês. Ok. Um comentário sobre esses testes de inglês, para quem quer fazer sanduíche com bolsa tipicamente da CAPES, a CAPES, eu acho que quase todos os programas de bolsa de doutura do sanduíche, a CAPES, passou a exigir um teste de língua, um exame de língua inglesa, DSS, TOEFL, etc. E nesse caso, o teste de proficiência do Instituto de Línguas, ou a alternativa 2 que aceitamos, não vale. Geralmente, o doutorado do sanduíche, hoje, precisa de TOEFL, ou de um equivalente internacional. Certo? Bom, vai depender de cada chamada, mas se torna uma exigência padrão da CAPES. Ok. A qualificação para o mestrado e doutorado vai ser uma monografia baseada no projeto de pesquisa a ser desenvolvido? Ok? Então, a gente abanca, vai esperar que o aluno tenha um bom domínio dos conceitos básicos envolvidos no projeto, clareza nos objetivos e etapas a serem cumpridas, e domínio das técnicas e métodos necessários para o desenvolvimento do projeto. Então, o que o programa espera é ver que tem um projeto com bons métodos, objetivos razoáveis, técnicas, métodos adaptados, e o aluno tem como desenvolver esse projeto. Então, é obrigatório qualquer resultado preliminares? Não. É melhor, mas não é obrigatório. o que a banca vai verificar é que o aluno está, como dizer, entendendo bem o projeto e parece que dentro do prazo que ele tem para realizar o mestrado e doutorado, tudo indica que ele vai conseguir desenvolver o projeto. Certo? Então, especialmente no mestrado, que você vai defender a qualificação quase depois de um ano, passo humano com muita dedicação nas disciplinas, às vezes não avanço muito no projeto. Tudo bem, a gente, o programa, a banca, só esperar que você saiba onde está indo e está a caminho para, no segundo ano de mestrado, realizar o projeto. o aluno pode ser desligado, certo? E o que pode desligar ou o que pode causar o desligamento? Ok, tem um rendimento mínimo para as disciplinas, certo? tem que ter um rendimento de 2,25 ou nos períodos setivos seguintes, rendimento de 2,5 no mínimo. Se o rendimento cai abaixo, o aluno vai ser desligado. Você não pode ter uma nota inferior ao conceito C, se obter um conceito D ou E pela segunda vez cursando a mesma disciplina vai ser desligado. Você tem um prazo máximo permitido para a integralização dos créditos dois em meio de qualificação e para defesa. Se o exame de qualificação você pode ser reprovado só uma vez, se é reprovado uma segunda vez o aluno é desligado e também para defesa do mestrado ou doutorado tem que conseguir a defesa com sucesso. Sim, outra coisa importante, todo semestre o aluno tem que fazer matrícula. A matrícula não é só quando entra no programa e todo semestre. E todo semestre vocês têm que ir no sistema pro-PG web com o qual e todo semestre. O rendimento médio é calculado como uma média como essa média onde o conceito A corresponde a nota nota 4 B3 e C2. Então, vocês podem ver que D e E vocês não têm direito, mas se vocês têm só nota C vai dar um rendimento de 2 e vai ser desligado. Então, pode ter um C mas não só nota C só para deixar claro. Ok. Então, isso repetiu um pouco o que eu falei no início, mas para obter o título de mestre vocês chegam no fim do mestrado o que vocês precisam? Vocês precisam dos 40 créditos. Na verdade, isso vocês já precisam disso depois de 18 meses. com as disciplinas obrigatórias eletrodinâmica clássica e mecânica quântica você precisa ter realizado o exame de qualificação o exame de proficiência você precisa conseguir a defesa e a exigência da UFSCar vocês precisam estar aqui como os compromissos de empréstimo de livros e periódicos junto à UFSCar inclusive o título de mestrado vai ser emitido só uma vez que o programa recebe ou a declaração da biblioteca certo? A UFSCar não quer que vocês fugirem com os livros resumindo. Para o doutorado e bem semelhão 70 créditos as duas mesmas obrigatórias qualificação língua estrangeira conseguir com sucesso a defesa de doutorado e a declaração da biblioteca. Tá. Tive uma atualização do não do regimento fizemos uma norma agora o aluno que quer defender o doutorado vai ter que ter um artigo publicado ou aceito para publicação em revista com qualis-a. Temos uma lista de qualis que são que foram adotados pelo programa na página do programa e devemos refletir os resultados da tese de doutorado. Certo? Eu quero ressaltar que ter um artigo aceito leva meses porque vocês submetem recebem um parecer às vezes dois meses depois leva mais três meses para preparar uma resposta mandando de volta ainda demora um ou dois meses se não tem mais correções. Então o processo de aceitação de um artigo antes mesmo se é publicado o processo de aceitação pode levar seis a doze meses e ainda assim às vezes vai para outra revista. Então vocês não devem se preocupar da publicação no último ano de doutorado mas no penúltimo ano é um bom momento para se preocupar de verificar que vocês têm um artigo em revista Qualis A. Então é uma nova exigência para defender para obter o título de doutorado na verdade é para poder se inscrever à defesa vocês precisam ter esse artigo aceito em revista Qualis A. A CAPES A agência CAPES que avalia o programa cada quatro anos e que é muito importante para avaliar para o sistema de pós-graduação no país dá mais e mais ênfase na formação dos alunos e hoje em dia o que vai dar para vocês peso para conseguir chances para conseguir um concurso ou uma vaga permanente uma vaga depois do que qualquer coisa são os artigos então o programa cuida bota a pressão porque cada aluno saia ao menos com um artigo bom depois dos quatro anos de doutorado Sim temos um evento anual que nesse momento claro é de forma virtual normalmente depois vai voltar para a presencial eu espero e o workshop tem uma semana da física da UFSC acho que uma a Rafaela levantou a mão não sei se ela quer falar desculpe por favor abri o microfone porque eu não ouvi com a mão Olá bom dia com relação a esse fator do artigo ele é qualizar de física ou qualizar no geral tá de física o que fizemos porque a lista de quales não foi ainda oficialmente publicada pela CAPES a lista vigente a única lista oficial em 2013 e 2016 então se você vai no site do PPGF você já tem uma lista que é a lista que o programa reconhece acho que normas e legislações aqui qual lista adotado pelo PPGF CCT UFSK então essa lista que vale para o programa que é uma lista que foi divulgada os programas de maneira um pouco informal então essa lista que é uma lista e por exemplo para quem é da área de física aplicada pode ser por exemplo uma qualizada área de engenharia é o como dizer essa lista de quales então eu não sei como tal revista que é mais de engenharia qual é o quales dessa obrigada professor é por que não as quais estão mudando ok então essa lista que vale para resolver a gente publicou essa lista ok então a a física tanto a graduação que a pós-graduação tem uma semana da física da UFSK que geralmente acontece entre setembro e novembro atualmente de forma online e dentro desse geralmente os dois últimos dias tem um workshop da pós-graduação certo o ok a CPGF decidiu que a participação dos alunos de mestrado e doutorado ia ser obrigatória a partir do ano que vem então vai ser obrigatório participar ou sei lá atender as palestras a partir do primeiro ano desde que vocês entram no programa vai ser obrigatório participar e a partir do segundo ano um ano depois de entrar quando tem um evento vai ser obrigatório apresentar os trabalhos certo tanto mestrado que doutorado primeiro ano obrigatório participar poder apresentar se quiser e segundo ano vai ser obrigatório apresentar trabalho e só para esclarecer é obrigatória a participação do workshop e não da semana do workshop de fato é o ah não não fala o workshop é isso é sim tá então duas coisas sim e são os organizadores da semana de física que vão decidir quem vai apresentar poster quem vai apresentar oralmente isso é como a semana da física a ideia em geral é que os alunos mais experientes apresentam a apresentação oral por exemplo terceiro ou quarto ano de doutorado e os menos experientes como projetos mais no início apresentam poster mas isso vai ser como a organização do evento do do workshop do da postgraduação então se vocês não podem apresentar por alguma razão pode ser por exemplo eu estou fazendo um sanduíche etc vocês têm que apresentar um pedido explicando porque vocês não podem apresentar como assinatura do orientador e tem que mandar esse pedido antes do início do evento não uma coisa que é para consertar depois então se tem uma razão que vocês acham séria para não apresentar antes do evento tem que mandar um pedido a CPGF que vai decidir se vocês podem ser isentos para tal evento e essas regras vão valer a partir de 2022 então vai ter o evento de 2021 que ainda não é obrigatório e o próximo evento já será obrigatório ok e para aqui uma maioria de alunos para entender um pouco o funcionamento então o departamento de física tem um certo número de docentes todos não são credenciados no programa de pós-graduação quais são os requisitos para ser credenciado primeiro é ter um aluno orientar um aluno isso é uma exigência da CAPES quando um docento não tem mais aluno não orienta mais aluno ele vai ser descredenciado do programa e tem um aluno de novo e temos outros critérios entrar de novo no programa o programa estabelece uma pontuação baseada nas publicações e o a pontuação aqui eu acho que tem um erro acho que a pontuação agora é 2.0 Wilson você confirma confirmo confirmo que é maior que 1.7 vou verificar enquanto você está falando obrigado porque acho que isso fez parte das regras de transição exato esse mínimo foi crescendo com o tempo exatamente eu tive a periode de transição então aqui temos um erro atualmente a pontuação exigida é 2.0 calculada nos 3 anos anteriores e temos o programa exigir que os docentes participam do ensino das disciplinas na POIS e cada docento precisa ministrar ao menos uma disciplina no PPGF a cada dois anos ok e o docento precisa coordenar o ser pesquisador principal em um projeto aprovado por agência de fomento ou empresa ou também pelo programa é possível submeter um projeto ao programa ok ou eu quero explicar um pouco porque tem essa exigência para os docentes porque como dizer as publicações dos docentes são eu deveria dizer as publicações dos docentes dos alunos são muito ligadas às publicações dos docentes e foi observado que os docentes que publicavam muito pouco os docentes os alunos acabavam defendendo tipicamente sem artigo que foi um problema apontado pela CAPES e por isso que o o programa exige um certo número de publicações dos docentes para poder orientar alunos essa pontuação é calculada da maneira seguinte primeira coisa ok o tem esses qualis então um artigo em qualis A1 vale um ponto em A2 vale 0,85 e daí para frente como os qualis B começa 0,5 se tem sem qualis o qualificador como se não conta não tem pontuação é 0 ponto e um ponto importante é que dividimos pelo número de docentes credenciados na POS então se no artigo tem dois docentes credenciados na POS a pontuação é dividida por dois então por exemplo se um artigo A4 com dois docentes credenciados em tal ano de publicação em vez de 0,6 dá 0,3 ok tá um ponto que eu quero ressaltar é que a CAPES que avalia o programa e distribui as bolsas a maioria das bolsas do programa de longe vem da CAPES então é uma agência muito importante para a gente ela dá uma atenção especial tanto a produção dos dissentes mais e mais e também ela olha a produção de qualidade e o que ela chama qualidade a CAPES é revista 1 e a 2 da peso especial a isso e tem as revistas de qualidade então tem a 3 e a 4 mas está claro nas fichas de avaliação da área da física é escrito explicitamente que eu tenho um peso especial para as revistas em Qualis a 1 e a 2 então quero deixar claro que Qualis não é todo nós decidimos tudo pelo Qualis porque às vezes sua área valoriza mais outras revistas que não são a 2 mas são a 3 então é para a sua área como pesquisador na sua área não seguir só Qualis porque a sua área os pesquisadores da sua área vão reconhecer mais outras revistas às vezes então tem que pensar de longo prazo ao reconhecimento da sua pesquisa o Qualis é mais um instrumento para avaliar os docentes e avaliar os programas Sim o tá o processo seletivo no fundo temos dois processos seletivos o processo seletivo onde distribuímos as bolsas CAPES e CNPQ que eu chamo de bolsas institucionais ou seja elas são do programa e o programa faz um processo seletivo duas vezes por ano para distribuir essa bolsa tem uma classificação mas tem também um processo seletivo que continuou para permitir a admissão de estudantes a qualquer momento mas esse não tem classificação e não dá direito a essas bolsas CAPES e CNPQ que o programa consegue esse processo seletivo continuou ele para permitir a um aluno de entrar em qualquer momento se ele conseguir por exemplo uma bolsa de outra agência por exemplo um aluno que está atualmente sei lá no Ceará conseguiu uma bolsa CAPES para começar no mês que vem ele pode entrar com um processo seletivo continuou em qualquer momento como a bolsa CAPES porque ele conseguiu por exemplo então eu eu ressalto aqui que tem uma eu imagino que a maioria de vocês sabem dessa agência a fundação de amparo pesquisador estado de São Paulo que distribui bolsas que tem muitos benefícios para os alunos mas eu ressalto que existe essa agência e sempre é bom pedir bolsas porque é bom para o aluno que consegue bolsa e também poder liberar uma bolsa CAPES ou CNP que é para um outro aluno do programa mas bom eu imagino que todos vocês já ouviram falar da FAPESP ser repetido sim por último o coloquio do programa a qual vocês estão assistindo nesse momento esse semestre vai ser cada quinta-feira às dez e meia da manhã pode ser que tem horários excepcionais se o palestrante em uma página do YouTube aqui eu vou ter esse palestrante do semestre anterior simplesmente no YouTube podem procurar o botão do physics postgraduate programa FSK você já vai chegar na página do programa e tivemos palestras tanto em português que em inglês no semestre passado sim finalmente eu só queria rapidamente explicar um pouco o sistema de cotas porque eu vi que muitos alunos não sabiam do sistema de cotas e também um pouco das transições chamamos de uma transição na verdade tradicionalmente os programas de pós-graduação tinham uma cota pode ser por exemplo hoje da CAPES temos por exemplo CAPES 16 bolsas de doutorado e 9 bolsas de mestrado esses dados por exemplo se encontram na página da CAPES foi divulgada a página os resultados para todos os programas em fevereiro ou março e dá para contarmos o número de cota de bolsa para cada programa o que significa uma cota significa que você tem uma bolsa de mestrado ou você defende o mestrado ou você chega aos 24 mensalidades de bolsa então a sua bolsa para e a bolsa é transferida para outro aluno assim o programa por exemplo continua com mais 16 bolsas de doutorado ou 9 bolsas de mestrado transferindo a bolsa para outro aluno ok porém estamos tipo antes tínhamos mais visibilidade porque a cota ficava determinada eu acho para 4 anos para o quadrieno estamos em uma fase de transição porque agora a CAPES vai determinar anualmente a cota de bolsas CAPES então sabemos qual é a nossa cota para esse ano até fevereiro do ano que vem e fevereiro do ano que vem eles vão divulgar nova cota e o CNPq tínhamos uma cota também mas o CNPq começou a liberar bolsas para cada semestre então agora recebemos acabamos quando o CNPq os sistemas do CNPq voltam no ar vamos receber as cotas que foram concedidas mas como para a CAPES não sabemos o que vamos receber em 2022 e isso é para todos os programas no Brasil certo então isso faz que estamos em uma fase de transição e antes tínhamos visibilidade para dizer em 2022 vai ser tal situação hoje não é mais o caso todos os programas vão descobrir por exemplo o próximo semestre vai começar provavelmente em março 2022 todos os programas vão descobrir no fim de fevereiro ou início de março 2022 quantas bolsas elas vão ter infelizmente da pouca visibilidade não é agradável nem para os alunos nem para o programa de não poder já anunciar quantas bolsas tem mas é a situação atual que temos com pouca visibilidade ok os contatos a pessoa provavelmente com quem você vai ter mais contatos é a Eloisa o e-mail dela é ppgf o e-mail ppgf at arroba asidfufsk.br o e-mail da Eloisa acredito que ela vai responder a grande maioria das perguntas que vocês têm e meu e-mail é co-ord ponto ppgf que é o e-mail da coordenação e se tem geralmente se tem vamos dizer demandas especiais casos especiais geralmente é bom mandar para Eloisa e eu dependendo do caso levamos para o conselho da pós-graduação que vai decidir o que pode ser feito mas a maioria das dúvidas rotineiras vão ser provavelmente resolvidas pela Eloisa estou jogando aqui a bola para a Eloisa estou aproveitando que ela não está aqui para ela resolver a maioria dos pepinos ok obrigado a todos vou sair da ppgf agora ficamos à vontade se vocês têm perguntas dúvidas para os novos ingressantes sejam bem-vindos no programa para quem entrou um ou dois semestres atrás mas não tive esse seminário antes eu peço desculpas vou usar a palavra mágica pandemia de fato foi tudo um pouco atrapalhado então era isso se vocês têm dúvidas perguntas aí Wilson pode confirmar a pontuação é 2.0 agora sim é isso que consta do documento mais recente é uma resolução de 2020 na realidade só para explicar é a razão para isso é que quando nós instituímos essa esse número limiar mínimo para o credenciamento nós estávamos com o corpo docente de credenciados muito inflado e era preciso estimular o grupo todo de docentes credenciados a aumentar não apenas estava inflado como o número de publicações era muito baixo então nós estávamos mal na cena o número médio de publicações da área de física no Brasil era tão maior que o nosso que nós resolvemos fazer uma gradação semestre a semestre fomos aumentando ou ano a ano fomos aumentando até chegar nesse número 2 e em um certo momento você mencionou corretamente que quando há dois credenciados assinando o mesmo artigo ele só vale metade e a razão para isso é que um artigo vale um a CAPES não conta as notas dos docentes mas conta o número de artigos publicados pelo número de docentes credenciados e portanto se dois docentes estão assinando o mesmo artigo nós achamos que a melhor maneira de transformar isso em número é da metade do crédito para cada um isso já está vigorando há cerca de três anos mas enfim a resposta é dois obrigado dúvidas perguntas professor pois não fala eu estou eu estou entrando agora não sei muito bem como que funciona a qualificação ela é antes da monografia né aí é uma uma apresentação tem que escrever um trabalho escrito ou apresentação como que é o que chamamos isso é semântica o que chamamos de monografia e monografia de qualificação ou seja a qualificação vai ser um documento de eu acho até 20 páginas que você vai submeter a banca e defender esse documento então e o fim do mestrado e chamamos de dissertação então a monografia então a qualificação é um texto de até 20 páginas no máximo 20 pode ser menos a banca vai agradecer menos que 20 páginas que vem como uma defesa um exame de qualificação oral e depois o fim do mestrado dissertação e defesa da dissertação de mestrado tá bom obrigado realmente o que eu falei uma apresentação do projeto para apresentar resultados se tem melhor mas uma apresentação do projeto para que o o aluno conseguiu apresentar o mesmo projeto isso mostra que o todo indica que ele vai completar o mestrado com sucesso tá bom obrigado nós temos mais algum alguma pergunta ou comentário observação elogio na verdade eu tenho eu tenho perguntas sobre as bolsas por exemplo que os senhores falaram que a cada ano parece que é atualizada a cota de bolsas o número de bolsas aí por exemplo se um aluno já tiver com uma bolsa em vigor e no ano seguinte a CAPES diminui a cota qual é o risco de perder alguma coisa assim não o sistema quando por exemplo a cota baixa eles esperam a bolsa encerar para ser recolhida então temos e atualmente temos bolsas que vão ser recolhidas ou seja o dia que o aluno defende ou que os 48 meses por exemplo de doutorado em CERAMA CAPES recolhe mas ela não recolhe antes então por exemplo se temos nove bolsas passamos para seis bolsas por exemplo eles não vão pegar a bolsa no momento só quando o aluno defende ou chega nos 24 meses de mestrado por exemplo então até hoje não tive nenhuma bolsa interrompida eu não posso prometer que eles nunca vão fazer no futuro mas do que eu sei nunca aconteceu eu não vou prometer nada sobre o que eles vão fazer no futuro só isso tudo bem é porque de fato o programa gerencia as bolsas mas as decisões vem de cima então o programa não tem ingerência sobre as decisões como por exemplo diminuir a cota são decisões da CAPES mas de fato a CAPES tem respeitado que uma vez concedida a bolsa para o aluno de 24 meses para o mestrado ou 48 para o doutorado não havendo nenhuma intercorrência grave ou o aluno não sendo expelido do programa por suas próprias faltas ele tem a bolsa durante o período de duração previsto originalmente tá entendi e a do CNPq eu não entendi muito bem mas falou que não é sistema de cotas ela é semestral como que é não entendi o CNPq tem uma fase de transição até nós coordenadores de programa não sabemos exatamente como vai ser no futuro mas antes tínhamos tinha uma cota CNPq sei lá por exemplo 5 de mestrado 10 de doutorado não não sei isso acaba e agora eles fazem chamada e eles liberam até para esse semestre você vai ter uma bolsa de mestrado uma de doutorado e não é cota porque eles concedem por exemplo doutorado eles concedem 48 meses e a gente poderia até cortar entre dois alunos por exemplo dar 12 meses para um aluno 36 meses para um aluno claro que é uma coisa que não queremos fazer porque não temos essa flexibilidade de completar para o aluno que tiver só 36 meses e prestar de mais 12 é um pouco diferente de uma cota então isso por enquanto o CNPq libera semestre por semestre mas da mesma forma uma vez concedida a bolsa para o aluno o programa não vai remanejar essa bolsa ela vai deixar com o aluno até ele concluir o seu prazo então por exemplo se o aluno conseguir uma bolsa CAPES ou o CNPq a princípio ele tem dois anos também 24 meses sim tipo se por acaso o programa tivesse que cortar uma bolsa em dois que ainda não aconteceu eu antes conceder a bolsa para o aluno a gente avisaria tipo ah a gente tem só 12 meses mas o caso não aconteceu e o objetivo é que não aconteça porque o mestrado é 24 meses de bolsa e o doutorado 48 meses então não tem nenhuma razão acontecer isso por enquanto e as bolsas que vamos receber assim que o sistema do sistema do CNPq voltam no ar vai ser 24 meses de mestrado e 48 de doutorado e a gente vai conceder os 24 meses para os mestrandos o senhor sabe mais ou menos quando que vai ter essa divulgação assim quando que os sistemas do CNPq vão voltar no ar é que eu vi que tinha saído mas o currículo lá tinha voltado então eu sou como você eu descubro as informações no Facebook sobre o CNPq não recebemos nenhuma notícia diretamente eu descubro no Facebook como você tudo bem era para ser no primeiro de agosto eu espero que no primeiro de setembro conseguimos simplesmente as bolsas não tenho nenhuma certeza obviamente poder ser primeiro de outubro mas eu acho razoável que no primeiro de setembro eles resolvem até lá tá bom obrigado a essa altura Romain nós sabemos dos alunos que estão entrando quais são quais são as perspectivas de cada um de receber bolsa e também de qual agência os que entraram e receberam receberam bolsas CAP já estão recebendo os quatro alunos de mestrado que entraram nesse semestre deveriam receber bolsa duas CAP duas CNPq e como as bolsa bolsas CNPq deveriam chegar primeiro se chegarmos em setembro os primeiros classificados na verdade o primeiro classificador já recebeu bolsa CAP porque era disponível dois próximos vão ter bolsa CNPq se o CNPq libera próximo e depois o último bolsa CAP tem uma classificação mas no fim das contas é quando que a próxima bolsa é disponível e a gente já indica o aluno certo mas Rafael fora do sistema do CNPq que está fora do ar etc deveria dar certo eu espero que seja primeiro de setembro tudo bem obrigado não sei se eles podem fazer retroativo para começar no primeiro de agosto eu acho que por enquanto não deve ser a prioridade deles resolver eu ao longo de décadas não me lembro de uma circunstância sequer em que o CNPq pagou retroativo a norma geral é que o CNPq não paga retroativo mas eles podiam reconhecer que foi um erro porque o sistema caiu mas ainda assim eu duvido é uma situação deles eles vão economizar um mês de bolsas diminuir o déficit mais perguntas dúvidas bom no caso dos exames de proficiência como o senhor tinha falado certificados valem aí no caso eu tenho certificado e seria no próximo semestre só me inscrever para o exame de proficiência e mandar a documentação seria isso você já passou no teste ou não não é tem aqueles certificados ah sim por exemplo eu espero que no próximo semestre esse semestre na verdade eu espero que o instituto de línguas vai abrir e quando ele sabe a gente já divulga e você faz a sua inscrição mas se eu entendi o Rafael disse que já tem certificado já tem então pode submeter no caso é um daqueles aceitos não do instituto de línguas então você pode mandar para a pós-graduação para os dois e-mails que eu dei para reconhecer e já o conselho vai na verdade eu vou validar eu vou olhar a pontuação a gente já vai validar que você tem uma proficiência no sistema nem precisa esperar pode já mandar por exemplo tem 14 meses para qualificar mas ninguém me impediu de qualificar depois de 8 meses e como a monografia de qualificação até 20 páginas significa 10 páginas tudo bem e até 20 tá bom obviamente nós vamos torcer para que a capacidade de síntese do aluno preserve a qualidade do trabalho porque só cortar o começo e o fim e deixar 10 páginas não vale a gente depois não consegue ler e o aluno corre o risco de ser reprovado as bancas em todos os países em todos os tempos gostam muito de dos alunos circuncisos ok se nós não temos ainda temos tempo mas se não temos mais perguntas eu queria aproveitar para anunciar que nós temos um programa já praticamente fechado para o semestre todo uma grande diversidade de pesquisadores farão uso da nosso do nosso púlpito aqui da nossa para fazer o colóquio semanal semana que vem nós vamos ter a professora do nosso departamento do nosso programa professora Lília Menezes vai fazer o colóquio e na sequência um número de palestrantes expressivos o Eduardo Marino o Alberto Guimarães Antônio Azevedo Rodrigo Capaz enfim tem uma lista respeitável eu convido vocês todos a não apenas reforçando esse convite do Romano não apenas a participarem mas também a informarem seus colegas de que é uma boa prática ter uma ideia quer dizer a gente se forma focado em um determinado aspecto da física e isso é natural e o mestrado e o doutorado vão acabar refletindo isso mas a formação mais ampla que a gente pode obter assistindo esses colóquios é muito valiosa e muito bem-vinda e os colóquios sempre serão dados de tal maneira que não é preciso ser especialista os nossos palestrantes sabem que mesmo que a assistência esteja composta de forma híbrida por alunos iniciantes alunos no meio do caminho pós-docs professores mais experientes eles sempre vão tratar da introdução de maneira que ainda que desconhecendo detalhes específicos da área nós vamos conseguir acompanhar e enfim apreciar as conclusões que ficam bem mais para o final então acho que vale a pena reservar essa segunda metade da manhã de quinta-feira para os colóquios como coordenador eu duto do meu apoio na fala do Wilson obrigado Romano e nós vamos manter esse link fixo vamos sempre a Heloísa fará divulgação por e-mail vai um uma artezinha em anexo para a gente inclusive já saber como é a cara do palestrante ou da palestrante o resumo vai no próprio e-mail e o link é fixo então esqueceu não viu não lembra nem quem vai falar mas lembrou na hora de entrar é o mesmo link pode ver que nós vamos estar aqui e depois nós vamos ter naquele mesmo link que o Romano mostrou nós temos isso disponibilizado na página Romano aquele endereço youtube não você está mudo aí você pergunta se temos coloquios mas são os coloquios anteriores na página youtube mas está na página youtube mas vamos dizer que a pessoa não se lembre a página do programa o site do programa a gente podia colocar lá eu concordo se não é digital no youtube o FSK postgraduate programa eu concordo podemos botar no site legal porque aí fica um caminho mais rápido a pessoa acessa o site do programa e pode assistir então a posterior se não foi possível assistir na quinta às 10h30 assiste depois legal acho que nós estamos nos aproximando nos encaminhando já para o final da conversa agradecemos eu queria fazer uma pergunta ainda que eu ouvi que na UFRJ por exemplo aparentemente eles não iam conseguir fazer indicação de alunos para o segundo semestre por conta da paralisação do sistema da CNPq eu queria saber se isso é uma possibilidade aqui no UFRJ isso eu ouvi de um professor de lá o Tiago Gonçalves o estrônomo e falou que tinha esse problema ok eu não sei de nada sobre isso como você sei o CNPq ele tem uma plataforma Carlos Chagas para o gerenciamento de projetos nós temos projetos de pesquisa e o coordenador tem uma aba lá de coordenação o semestre passado já recebemos essas bolsas do CNPq conseguimos indicar ok eu não tenho informação sobre o que você falou eu não vi passar nada no fórum dos coordenadores de física eu não vi que entre coordenadores de física de pós-graduação em física no Brasil a gente conversa e eu não vi passar nada então para mim é o tipo de informação que eu teria no fórum dos coordenadores se eu não vi passar nada eu seria como dizer uma decisão do CNPq de não disponibilizar as bolsas esse semestre seria uma quebra do compromisso deles e eu isso ficaria como surpresa é possível mas eu não tenho nada que vai nessa direção entendi eu não sei se isso é um problema interno da UFRJ então eu só estava perguntando para saber se tinha essa possibilidade aqui e quanto às bolsas CAPS que já estão definidas e tal quando é que vai pedir conta bancária essas coisas esse processo uma semana antes da bolsa ser disponibilizada a secretária entra em contato com o aluno falando para o próximo mês vamos indicar para a bolsa e seja dados bancários a secretária entra em contato assim que a bolsa está pronta muito bom mais algum comentário alguma pergunta observações não sendo o caso nós vamos agradecer ao nosso palestrante muito especialmente por ser ele o nosso coordenador e por ter trazido essa visão panorâmica do programa e reforçar o convite para que vocês participem dos colóquios às quintas-feiras 10h30 nesse mesmo Bate Canal